Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais de uma vez, agradecendo de antemão o convite liberado, já somos, vamos ter, tem a onda de ir a essa casa e compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e o que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão, uma tentativa de reflexão e aí eu quero fazer indagações, mas antes dessas indagações eu gostaria de fazer uma digressão histórica breve para tratar do tema do legado de Jesus. O tema é bastante pertinente, porque eu já posso me antecipar e dizer dentro da minha ótica que nós esquecemos um pouco desse legado. E não é uma coisa de hoje, porque é algo de séculos, mas com o advento do espiritismo nós tínhamos uma proposta de retomar esse legado e me parece que em algum momento isso está em novo. Não sei, vamos ver, vou fazer as indagações antes, depois da digressão histórica e vamos pensar juntos nesse respeito. a primeira coisa que eu me lembro em relação a Jesus, a gente tem que pensar o que antecedeu Jesus e nós estamos tratando de alguns séculos atrás. A maneira como as pessoas que ali estavam encarnadas e viviam na terra tinham uma forma de se relacionar com Deus, com o sagrado, com a material externa. Não tinha o sentido de religiosidade como nós a temos hoje. As pessoas, portanto, se ligavam por meio de trocas rituais, por meio de um sacerdote, um xamã, pelas forças da natureza. Não existia a ideia da confissão, que a gente chama da religiosidade confissional. Que você está voltado para dentro de si, dialogando consigo próprio e sobretudo com Deus, como uma divindade, como o sagrado. Isso foi algo que se aperfeiçoou um pouquinho antes de Jesus, já com um pouquinho com os gregos, tendo já os seus próprios, seu panteão de deuses, com os quais eles já começavam a tratar, mas particularmente com as budistas, até chegar numa era, num momento, numa atmosfera em que já convermeu, era possível trazer uma fé diferenciada, já considerando o avanço da humanidade, dessa religiosidade que deixa de ser um aspecto material, para ser algo abstrato, algo espiritual, algo que a gente pode trabalhar com sentimentos, com pensamentos, com reflexão. imagina, é um pulo, em termos de evolução, de concepção, enorme de 10 mil anos. Então, Jesus veio do momento propício para chegar ali e dizer coisas que hoje me parecem que, na perspectiva política e ideológica que tem dominado o planeta, não é uma questão do Brasil, mas o planeta em si, ele seria considerado um subversivo, porque ele foi contra a ordem estabelecida da época. Ele foi contra a religião de negócio, a religião dos partidos políticos, a religião das trocas de favores, das barganhas. Ele morava na Galiléia, a Galiléia era considerada um gueto, uma comunidade que hoje nós diríamos, uma favela, porque eram trabalhadores de muito baixa renda, saíram dali, o que nós falaríamos hoje com alguém que saia de uma comunidade que ir contra a ordem vigente e dizer a vários uns aos outros. naquela época, ele fez isso, ele veio trazer uma concepção que vai além do interesse material, porque o planeta e as pessoas que estavam ali, refletidas no planeta, defendiam o materialismo, o pragmatismo, a expressão que não existia na época, mas o pragmatismo nós podemos dizer hoje, ou seja, os negócios de interesse, os casamentos de interesse, as posições que eram colocadas no partido político, conforme a posição no farisaísmo da época, ele queria ir contando com isso, tanto que ele tem a passagem dos religiões do tempo em que ele dizia que eles estavam vendendo ilusões. ele também disse para nós que o reino dele não era deste mundo, já dizendo firmemente que a vida verdadeira está livre dessa. E a gente acabou de ouvir as palavras de vida eterna, da do superfluo, de exemplificar das pessoas que vão atrás da matéria e eles eram exatamente o contrário, ele nunca quis conquistar reinos, ele quis conquistar o coração das pessoas, dizendo não perdoem como sete vezes, mas setenta vezes sete, ele veio preparar o mundo universal, ou seja, ele ia ser considerado globalista, comunista, feminista, não sei o que, porque a receber o Maria de Madalena sempre julgava, ele curava as pessoas que estavam ali doentes por uma razão, que era a sua infúria, por problemas de bagagem espiritual, mas ele não perguntava se a pessoa da mercadoria ajudava, ele só dizia, o Marinho Peques mais. Então veja, Jesus ele vem no momento em que nós estávamos preparados para receber a expressão amor, para receber a expressão amar ao próximo, para receber a ideia de perdoar, que até então a ordem vigente, pelo menos ali, num trocamento hebreu, era o olho por olho. Jesus desencarnou em virtude de contrariar os interesses da ordem vigente, das pessoas poderosas, engenheiradas, os religiosos principalmente, e deixou seu legado junto aos seus apóstolos e seus discípulos, que postergaram, fortificaram isso, até a pessoa de Paulo, levando para além das fronteiras do judaísmo, dos gentios, como ele chamava, a ideia de Jesus, a ideia que ele veio personificar. E até que essas ideias começaram a proliferar de tal modo que começaram a ter seitas cristãs, várias, várias formas de interpretação das escrituras do Novo Testamento. E chegou um ponto que Constantino, imperador então de Roma, que alguns, o ser humano tem o costume de realizar o passado sobre ele algumas figuras do que ele foi um grande cristão, não, ele foi um interesseiro, vamos dizer assim, ele precisava entender, ele captou que o cristianismo havia tomado a massa e tendo o cristianismo em suas mãos, dentro do Estado, do que ele poderia controlar a massa e a sua popularidade. Então, ele chegou para si o cristianismo, legalizou, tirou da florestividade, só que, muito espertamente, eu não posso conviver com muitas seitas, eu preciso ter uma unidade. Fizeram o conselho de mistério, o conselho de mistério, e falaram, vocês resolvam qual que vai permanecer. E entre tantas seitas que tinham, eu falo seitas, mas não no sentido do contrário do termo, mas formas de interpretação, cristianismo que não se aproximava, nem no espiritismo, mas dez, mais transcendentes, e é claro que não prevaleceu, prevaleceu a doutrina aqui da Trindade Universal, e começaram a ter outros concílios, e isso sucedeu a Idade Média, e mais concílios motais, e foi se returpando esse legado. Porque, cada vez mais, o cristianismo se impregnou no poder estatal, e o Estado gostou disso, a ponto do próprio povo para querer ser o grande imperador do mundo, autorizar os tratamentos reais, autorizar a coroação dos reis. Então, veja, o projeto de Jesus foi descarrilhado por nós. de tantos concílios, de tantas mudanças, de tantas influências que eram ilegítimas para essas mudanças, a gente perdeu esse legado. O cristianismo chegou no ponto de, entre si, tem uma cisão, o cisma. O cisma aconteceu, inicialmente, na Baixa Idade Média, em 1200, que teve a Igreja se rompeu duas, do Oriente ao Ocidente, e teve o outro cisma, que seria, na verdade, o protesto de um terror que já foi antecedido por John Bush. E a Igreja sofreu bem golpe com relação a isso. O que foi a resposta da Igreja Católica que era, então, a expressão do cristianismo? Veja, do Cristo que era para perdoar, do Cristo que era para amar o próximo, de matar, de aniquilar, de reprimir puramente aqueles que saíssem da Igreja que fosse para o protestantismo. Vocês podem pesquisar hoje, São Bartolomeu, que aconteceu na França. Mas, antes disso, nós vamos encontrar, em Portugal, uma inquisição caçando judeus, retirando todos os bens, por interesse, para confiscar os bens. E é interessante notar que, isso eu faço um adendo, que na Espanha, onde é conhecido hoje como Andaluzia, que é o sul da Espanha, era um ego dos infieles, vamos dizer assim, na convivência de Roma, que eram os muçulmanos, os islâmicos. Só que, nesse islamismo espanhol, conviviam, harmonicamente, os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Até chegarem à reconquista católica, pelos reis católicos da Espanha, e a aniquilar. Qualquer tolerância religiosa, só eram os filhos cristãos, e os cristãos novos eram os convertidos. Ainda assim, os cristãos novos tinham sempre o risco de serem denunciados por práticas de que viram o Corão, com o Pentateuco mosaico, e ser confiscados todos os seus bens e serem condenados na Inquisição. Então, veja, com os muçulmanos havia a tolerância. Quando vem a reconquista dos católicos, a intolerância prospera. Os próprios católicos dizimaram, em certa medida, tanto na República Tcheca, quanto, depois, na França, os protestantes, duramente. Fora a Inquisição, como já havia citado em Portugal, além de na Espanha, não tenha sido muito dura. Então, veja, até esse momento, esse momento de reflexão, que se refere a uma pré-direção histórica da nossa religião, que é a religião cristã, a gente vê um caminho de incoerência, de descarrilho, considerando o legado de Jesus. A tal ponto chegamos, que no momento em que Kardec estava ali vivendo e já recebendo as mensagens da espiritualidade, era vigente o materialismo. As pessoas deixaram de acreditar na religião. E por uma razão. Eu não as culpo por isso. O materialismo era crescente. A religião falhou no projeto que lhe cabia. A religião protestante, a religião católica. Isso dentro da perspectiva ocidental, porque eu não vou adentrar na questão das religiões orientais, sobre quem não se trata do Japão e da China, que eram países muito fechados e pouco se sabia a respeito nessa época. Então, a religião falhou pelo Ocidente. O materialismo emergiu, a filosofia escoou o materialismo, a ciência foi o auge do cientificismo. Imagina, o Kardec, em um momento que pode ser tão difícil, ele vem de maneira muito racional, traz a codificação por meio de médios, faz todo o trabalho delineado e ressalva que o trabalho dele é um trabalho de início, de começo, que exige progresso, que exige progresso, que exige continuidade. O trabalho dele tinha a data certa para começar e terminar dele, mas das pessoas que viriam sob influência desse trabalho, ela teria. Mas será que nós, o movimento espírita, entendemos assim? Vem, o movimento espírita chega no Brasil, um pouco tímido, mas depois pega uma força imensa, e é no Brasil que ele achou a maior expressão. Vocês perguntam por um francês, quem foi o Allan Kardec, quem já não sabe quem foi. E isso era estranho, talvez preocupante, mas sobretudo estranho. Por que como uma doutrina tão libertadora poderia, as pessoas poderiam ignorar de tal modo, ainda mais se é no berço do país onde nasceu e as pessoas não sabem? No Brasil, pelo menos quem não é espírito, não se identifica como tal, pelo menos sabe o que se trata, ou sabe um pouco, mais ou menos. Às vezes confundem coisas as religiões respeitáveis, mas se confundem. A reação que veio para nós, a doutrina, fortificou, tivemos um profício trabalho do Chico, graças ao Chico, a quem eu devo muito, como médium, como trabalhador, porque foi graças a ele que, além do Kardec, ali na codificação, que não tive acesso à beleza de a doutrina, à coerência, à maravilha, pelas obras do Jardimismo, do Emmanuel, essencialmente. E chegamos décadas e mais décadas aí, e eu fiz a escola, contudo, por maioria de vocês, a escola espírita tem seis, sete, oito anos de escola, e nós ainda nos assentamos em temas fixos e dogmáticos sem lidar com os temas atuais. E o que eu vejo como professor que fui durante muitos anos na escola é que os jovens estão se escasseando, porque a linguagem não afeta a eles. E as próprias pessoas estão se desinteressando, porque o materialismo tem ficado cada vez mais vigoroso novamente. E eu só trato essa questão dos jovens e dos temas, mas eu vou chamar a atenção porque nós tivemos duas grandes guerras. Ou tem pessoas que entendem que é uma única grande guerra com um feregrino, né? Porque uma foi continuidade da outra, mas foi de proporções lamentáveis, guerras realmente fracinhas, guerras que guerra total também chamam. E essa guerra de tanta dor nos trouxe a percepção de ajuda ao próximo, de fraternidade que foram criadas, foram criadas instituições supranacionais, como a Livra das Nações, a questão da ONU, a questão da ONU, e a ideia de um capitalismo mais soft, mais amigável, que ajuda os pobres, a gente teve a Câmara do Muro, o capitalismo de décadas de 50, 60, 70. Então, veja, a gente teve um balanço de uma dor aí de corpo sensível. Vamos fazer uma ideia supranacional, acima das nações, vamos ajudar as pessoas, que é o Estado de bem-estar social, que é o Estado que ajuda as pessoas a reequilibrar a balança, para não ter muitos ricos e só pobres e miseráveis, aliás, tem poucos ricos e a maioria pobres e miseráveis, então vamos tentar equilibrar. Essa linha de equilíbrio veio pelo touro, e as guerras foram emudas de materialismo. Lembro do materialismo da época do Kardec, que foi no século XIX, em seguida tivemos grandes guerras, porque era a guerra dos interesses próprios, nacionalismo crescente, a Alemanha que entendia que tinha direitos, a Inglaterra entendia que não tinha direitos, que ela tinha mais direitos, então começaram a ter concepções nacionalistas, de interesses próprios, de defesa própria, sem se preocupar com o próximo. E qual a conclusão? Foi a dor, foram perdas e um pouco mais de amor, mais de transcendência para nós. Mas chegamos a um ponto, hoje, atual, que estamos retornando materialismo. As casas escritas são cada vez mais vazias, até arrisco dizer que as outras instituições, talvez nem tanto as igrejas protestantes, mas talvez as demais instituições religiosas, têm também escasseado. As pessoas estão mais preocupadas com o seu dia a dia, com o seu mediatismo, vivem uma atmosfera de nacionalismo, novamente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na União Europeia, na União Europeia, no Brasil, xenofobia, tem um movimento, teve recentemente, ano passado, na verdade, uma manifestação de supremacia branca nos Estados Unidos, e o presidente daquele país disse que era mais um direito de expressão. Quer dizer, algo que já foi um problema da Segunda Guerra Mundial, que nós já tínhamos superado, que nós tínhamos falado, não, isso não pode ser nem liberdade de expressão, isso não pode ser uma origem comum de comunicação. está retomando. Um problema de guerra na Síria, em virtude de petróleo e outras coisas, as pessoas vão para a Europa, e eles começam a entender que a Europa é dos europeus, começam a se sentir invadidos, os próprios africanos subsalianos, que eles falam da África Negra, eles, com problemas econômicos seríssimos em virtude da colonização europeia, desestruturadas, totalmente, tendo uma condição melhor de vida, como todos nós faríamos, também para o Brasil e para os Estados Unidos, mas sobre aquilo que vai para a Europa, eu não tinha oportunidade de ir lá, e fiquem muitos e eram desesperados, eles tinham subempregos. Então, assim, as pessoas estão lá falando, não, eu coloco com os europeus, mas nós não entendemos que o globo é todo um equilíbrio necessário. se eles estão procurando, se eles estão necessitando, para ter essa migração em massa, em virtude de atitudes nossas do passado, incluindo os próprios europeus, sobre os europeus, né? Então, veja, falta essa fraternidade de entender o planeta como um todo, como um corpo, de ação e reação, de compreensão. Nós temos o desafio da ecologia, acabei de falar de problemas econômicos, que estão afetando profundamente o planeta, as migrações em massa, de movimentos nacionalistas, para tentar dar respostas a esses problemas que são econômicos e sociais, e o nacionalismo não é a resposta, é o contrário disso. Tem a questão ecológica. A questão ecológica é que o planeta está tendo um colapso. Não sei se você sabe, metade da população do planeta não tem acesso a água potável nem a saneamento básico, 4 bilhões de pessoas. Não tem acesso. Não tem acesso. A gente bebe algo aqui no dovedor, eles não têm isso. O problema dos mares, a classificação dos mares, que está acabando com os corais, não é só a Amazônia, é vários ecossistemas que estão em risco. nós estamos proclamando essa auto-extinção se nós não tomarmos conta do nosso planeta. Mas quando se tenta reunir os países para lidar com isso, o nacionalismo acende novamente. E não há uma ideia de universalismo. E tem a questão da tecnologia ainda, que está suprindo a mão de obra. as pessoas estão ganhando emprego em virtude da automação, em virtude da tecnologia. E como vão fazer essas pessoas sem emprego? É uma conta de milhões e milhões de pessoas sem emprego, em virtude da tecnologia a curto prazo, inteligência artificial. A gente não tem ainda as respostas com relação a isso. E os jovens têm essas respostas. As próximas gerações desejam uma resposta. E nós não vamos avançar nós, como doutrina espírita, se nós não cuidarmos de lidar com essas questões. Questões do nosso dia a dia, como o jovem certamente perguntaria para nós, nossos filhos, netos, as próximas gerações é por que o espiritismo é contra o aborto? A gente fala, não, é contra porque é contra, porque aí começa a usar faixa. Não. Nós temos que ter direito à vida e explicar para eles que nós temos que ter direito à vida. Ele vai encontrar um comentário com razão. Eu falo, mas as pessoas, a gente no Brasil tem a maior, acho que a terceira massa carcerária do planeta. Segundo, terceira. Para que prender mais pessoas? Por que punir com a prisão? Será que não é pelo aborto que a gente vai adulterar essas pessoas? Que estão entrando no aborto? Quem é o perfil dessas pessoas que estão abortando? O perfil socioeconômico? E aquelas que são pegas? Eu já trabalhei na área criminal. As pessoas que são pegas são pobres. Têm um nereço certo. Têm com classe social. Os ídolos não são pegas. Por que essas pessoas são presas às demais? Não. Então, é algo que nós temos que abrir a nossa visão e tentar trazer para eles uma resposta satisfatória. E eu não estou falando do aborto, que é um exemplo corriqueiro. Mas, são vários outros profetas da economia. Eles não sabem o que será do futuro deles. Se hoje nós vamos ter um filho, o que vai ser dele em 2050? O Espiritismo precisa andar junto com as questões sociais pretentes. Lidar com a loucura econômica que nós estamos vivendo, que é a loucura econômica, é o materialismo. É estar voltado constantemente para o eu, o egocentrismo. Então, eu faço aqui um paralelo e retomando o ponto do confessional que eu disse. Antes de Jesus, nós conseguimos avançar para ter a ideia da religiosidade confessional. De você falar com Deus. Às vezes até barganhar, mas é uma barganha até boa, porque você conseguia imprimir. Você é uma regra de conduta, uma formação de caráter, uma identidade. E hoje, nós, virando a moeda de séculos, depois de tantos descarrilhos e tentativas de retomar esse legado de Jesus, nós estamos de novo ensimesmados, mas voltados para interesses puramente materiais. Preocupados com o que a gente vai fazer amanhã, no final de semana, na próxima viagem. Eu entendo isso, porque eu acabo vivendo também junto com você nessa mesma atmosfera. Preocupados com as contas que nós vamos pagar e se vamos conseguir pagar e não ter o nosso emprego. Que caro que eu vou ter. Então, veja, a nossa religiosidade deixou de separar Deus para voltar a mamão. E isso não tem ajudado no crescimento, sob o meu ponto de vista, da doutrina espírita, que acaba se voltando para questões, na minha opinião, de pouca relevância. Saber quem foi aqui no passado, pelo fenômeno, preocupado com o livro de autoajuda. Desculpa quem gosta de ler o de autoajuda. Eu, sinceramente, acho que não tem fórmulas mágicas. Tem fé raciocinada, tem prática diária difícil de fazer, de ser cristão a cada dia. Mas o recado de Jesus, e voltando ao tema, é exatamente esse. Ele não querer, não ter vaidade, porque ele não tinha vaidade. Não se importar como rei, porque ele não se importou como rei. Mas eu vou falar só da minha religião, vou falar das demais. Tem pessoas, nossa religião, que deseja a postura de um pontife, de ser colocado no pedestal. E tem pessoas que nunca quis isso, como Chico. E tem pessoas que, depois da morte dele, o fez, quase um santo. Olha como nós estamos enganados na nossa concepção. Esquecendo esse legado de Jesus, mas ainda mais que Jesus, o legado de Kardec, que foi simples. Palavra simples. O tempo todo se preocupou com a linguagem que usava, com o seu exemplo, com o método usava. O fenômeno para ele também é importante. Ele vai reafirmar isso. O importante é a evolução do pensamento humano convergendo para Deus. Convergendo para a concepção do legado de Jesus. Então, veja, eu fiz essa digressão para a gente poder ter uma ideia, olhando para o passado, do que a gente pode fazer daqui para o futuro. Eu até pensei na minha palestra em dizer, eu estudei em minhas próximas gerações. Mas eu achei mais pertinente falar do legado de Jesus, porque é um legado que persiste. É um legado que vai continuar. Ele não falou nada que pudesse esgotar em seu tempo. As palavras dele ressou em nós até o dia de hoje. A questão é a gente estar voltado para a religiosidade que ele nos permite ter acesso. A gente não tem que ter tido isso. E responder questões importantes. Por que há tantas pessoas pobres? Por que há pessoas que morrem de fome? Por que há pessoas que não têm condição de vida sustentável? Por que nós somos tão consumistas? Por que o planeta está sendo dividido novamente? Os ingleses que não querem mais fazer parte do Pan Europeu, a Polônia, a Hungria, a Turquia, a Itália. Por que o Brasil também está indo nessa onda? Por que os Estados Unidos também? Por que isso está acontecendo? São respostas que nós podemos procurar dentro de nós. O que não me parece incrível é que nós entremos numa onda política e ideológica do ódio. Seja qual for vertente política, isso não entra na minha cabeça. Nós estamos no Espiritismo um tempo suficiente para entender que a gente não pode entrar nessa vibração a favor de nenhum candidato. Isso é fetiche. Isso é uma tentativa de se autossatisfazer por meio de outro. Não me põe na cabeça ninguém que, desde uma instituição religiosa, a pessoa faça gestos de arma letal. Isso é contrário ao ligado de Jesus. Nós precisamos estar atentos a não entrar nessa onda que está acima disso. Porque os políticos vão passar, as ideologias vão passar, e vão ficar a humanidade e os restos que eles se trazem dos estragos pelas suas escolhas. E as escolhas cabem em nós nesse momento. É começar, dentro do nosso próprio ciclo, mudar um pouco. Mudar a nossa linha de pensamento, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente interage. Como se vai lidar com temas polêmicos junto com as pessoas mais jovens. Entender com todos os pontos de vista e não ser dogmático, acabar, não, é isso mesmo, acabou. Entender o que está acontecendo com o Brasil, entender o que está acontecendo com o mundo, entender a percepção dos jovens. Por exemplo, eu já terei palestrantes falando, pessoas que até que eu admiro, gosto, sobre teoria de gênero. Ele não sabe nada sobre o tempo, mas ele fala sobre o tempo. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Não existe, gente, isso é uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo. Não existe problema de ser tão cedo. Nós não precisamos saber de tudo, vocês não precisarão saber de tudo. Ouçam mais as pessoas, ouçam as crianças, ouçam os jovens, ouçam os mais idosos. Não tenham opinião sobre tudo. Vamos parar de ser os religiosos de outrora, dos medievais, religiosos da idade moderna, que mandavam as pessoas para a inquisição, que já julgavam rapidamente. Vamos ser mais amorosos e entender mais o próximo. É um apelo, na verdade, para que a gente possa começar a mudar o mundo a partir de nós. Mas eu confesso que não é fácil e que, no ponto de vista mais global, a gente sabe que só as nossas atitudes ensinam o básico, que depende de toda uma atmosfera, em um país, em um povo, em um país, em seus representantes. Mas, tentem com isso. E que seja por meio de nós. Não entremos na onda de ódio. Não entremos na onda de nacionalismos, de materialismos. Isso acarretou em nós guerras, que até hoje sentimos as feridas. Vamos entender o próximo como próximo, como irmão, independente da etnia, da cor, da raça, da maneira como pensa, sem julgamentos. Vamos entender as pessoas que erraram, como Jesus fez, vai no PECS mais, mas sem fechar as portas. Esse é o verdade de Jesus, me parece, que é pertinente para hoje e para amanhã. E será que acredito pelo resto das nossas vidas. Glória a Deus com a atenção de vocês. Muito obrigado. Glória a Deus com a atenção de vocês. Muito obrigado. Glória a Deus com a atenção de vocês. Mais uma vez nos cantos, Senhor. Unidos com o canto num só ideal. Mestre Jesus, queremos, precisamos da ajuda do mundo maior para que tenhamos todos os dias renovados os nossos pensamentos do bem, do amor e que tenhamos a coragem, Senhor, de olharmos realmente sentindo de perto aquilo que somos, mas almejando ser aquilo que queremos, sermos melhores ontem, hoje do que já fomos ontem, mas precisamos ser melhores amanhã, ajuda o Senhor a saber pensar melhor, agir melhor, a refletir melhor, a pensar, Mestre, que vivemos numa sociedade e queremos que essa sociedade seja cada vez aquilo que Tu desejastes no Teu Evangelho. Se connosco, Mestre, principalmente com aqueles que dirigem as reuniões de Teu Evangelho. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre.